Vamos conversar um pouquinho? Como é que anda a sua saúde? Não, não tô perguntando se você anda tossindo, se você anda respirando, não é disso. Você vai viver muito melhor se você tiver um bom plano de saúde. Não espera acontecer alguma coisa não. Você já pode ir ligando agora aqui pra Avimed, porque realmente eles têm planos ótimos de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua expectativa. Vamos falar primeiro dessa rede credenciada que você me falou. É, a gente tem uma rede credenciada pra tranquilidade do associado, com mais de 60 hospitais, mais de 70 laboratórios e mais de 3 mil médicos credenciados. E muita gente fica pensando, ah, mas tudo bem, deve ser em São Paulo, eu não tô coberta. Ao contrário, você tem cobertura nacional pra urgência e emergência. Viajou? Viaje tranquilo. Você vai viver melhor quando você sabe que você tem um bom plano de saúde, cuidando da sua saúde. O que a gente pode dar uma ideia de preço? Bom, a gente tem um plano familiar a partir de 90 reais e a gente tem um diferencial no mercado. O que só a Avimed oferece isso? Não tem mudança, aumento por mudança de faixa etária. Então você entrou com 38 anos na Avimed Saúde, você vai permanecer. O tempo que você ficar no nosso contrato, você vai ter o valor de 38 anos. E naturalmente, somente com aqueles reajustes aprovados pelo governo, não tem aquele susto quando você muda de faixa. Isso, você tem. Normalmente, né, os planos dão 70%, 80% de reajustes. Quando você aumenta, aqui você não tem esse aumento. Agora, fala um pouquinho pra mim, assim que a pessoa se inscreveu no plano, como é que funciona? A partir do oitavo dia, você já pode estar passando em consultas, em todas as especialidades, estar fazendo mais de 70 exames. Aqueles exames que você precisa? Sangue, urina, fezes, além disso, Papa Nicolau, para as mulheres. Vai ligando, não dá tempo de eu falar tudo não, mas você vai obter informações pra fechar um bom negócio. Aqui, meia, um, dez. Sete, quatro, três, cinco. Segunda sexta das oito às oito. Sábados até as treze horas. Olha, é a Avimed, hein? Vai ligando que você vai ser bem atendido.